Muitas pessoas têm perguntado aqui nos comentários do nosso canal sobre a situação da entrada de brasileiros na Itália e também em diversos países pelo mundo. Eu vou seguir respondendo todas as dúvidas e perguntas aqui nos comentários. Então apoie o nosso trabalho, deixe sua curtida aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para saber todas as novidades sobre turismo no Brasil e no mundo inteiro, beleza? A Itália anunciou que irá prorrogar a proibição por mais 15 dias dos voos vindos do Brasil para evitar a chegada da nova cepa que surgiu no norte do país. O decreto também proíbe a entrada na Itália de todas as pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. O ministro italiano da Saúde, Roberto Esperanza, disse que a Itália continuaria a acompanhar a situação com prudência. Essa suspensão pode ser renovada depois que acabar esse prazo, como já vem acontecendo. A Itália decidiu, nesta sexta-feira, dia 29 de janeiro, diminuir as restrições contra o coronavírus em algumas regiões, apesar dos alertas de especialistas em saúde pública. A Púlia, Cerdênia, Sicília, Umbria e a Província Autônoma de Bousano passaram desde domingo, dia 31, ao nível de alerta laranja, que é o risco médio, enquanto o resto do país passará para o nível amarelo, segundo o Ministério da Saúde. O nível amarelo permite a abertura de bares, cafés e restaurantes durante o dia e flexibiliza a circulação entre as regiões. Além disso, os museus podem reabrir, mas apenas durante a semana. A flexibilização contraria a tendência geral dos demais países europeus de implementar medidas mais severas. A Organização Mundial de Saúde alertou que é muito cedo para suspender algumas medidas, devido à presença ainda muito elevada do vírus. A Itália é um dos países mais afetados pelo coronavírus, com quase 90 mil mortes e uma recessão recorde. Atualmente, o país italiano vacinou 1 milhão e 900 mil habitantes. E se você for viajar por agora, faça um seguro-viagem pensando na sua proteção e na proteção da sua família. Aqui na descrição eu deixei um link onde você consegue buscar a melhor opção com o melhor custo-benefício. E se você não sabe como funciona, nesse vídeo aqui eu dou passo a passo e te explico tudo sobre o seguro-viagem, inclusive com cobertura para covid-19. Você vai ver que é mais barato do que imagina. A partir de 30 reais você fica protegido para uma semana em viagens aqui dentro do Brasil. Fique à vontade para tirar suas dúvidas e deixar a sua opinião aqui embaixo. E se você chegou até aqui, deixe a sua curtida e se inscreva no canal para ajudar a gente na nossa meta dos 10 mil inscritos até o final de 2021. Se você já conhece o nosso trabalho e está inscrito no canal, muito obrigada. E se você chegou por agora, seja muito bem-vindo. A gente promete continuar trazendo muitas informações e respondendo tudo aqui nos comentários. Aqui do lado você tem duas playlists cheias de dicas e notícias sobre viagem. O meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!